Templo sagrado é um coração decidido caminhar Haverá sempre razão e semente pra plantar Num milagre de existir, na alegria de sonhar Quando eu souber permitir o amor me encontrará Pelos campos que esperei, quando tive que chorar E um deserto atravessei, procurando o meu lugar E a flor que eu reguei, minha mão perfumará Quando eu souber permitir o amor me encontrará Quando tudo for melhor, onde nada será só Mero acaso, ocasião, desencontros não serão Sob o céu que eu me calei Mil estrelas a brilhar Me ensinando a resistir E outra vez recomeçar Sob o mesmo sol Dia de verão Sob o mesmo céu Da minha canção Quando a noite vai Venho amanhecer Do que a vida traz Me trará você Amém Amém